A Polícia Civil do Maranhão pediu apoio à Delegacia de Homicídios do Piauí. O trabalho de investigação deu certo. Samuel, um dos assassinos do professor Rui Mar Silva Almeida, foi preso sete dias após o crime. Até o momento, o crime está sendo considerado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O assassinato aconteceu dentro de uma farmácia na cidade de Açailândia, interior do Maranhão. Lá estavam várias pessoas, entre elas o professor, que ao reagir ao assalto, acabou sendo atingido por um tiro no braço e outro no peito. O detalhe é que um dos bandidos, o Samuel, no momento da fuga, deixou cair o celular. Foi aí que a Polícia Civil periciou o aparelho e descobriu que o criminoso mora aqui em Teresina, no bairro Vamos Ver o Sol, localizado na zona sul da capital piauiense. Samuel foi preso dentro da casa da mãe. O latrocínio causou comoção entre os familiares e amigos da vítima. Neste vídeo gravado pela polícia, Samuel confessa a participação no assassinato. Qual o teu nome? Samuel Rodrigues de Souto. Tu foi preso em virtude de quê? O latrocínio. Onde foi esse latrocínio? Lá na Ascilante. Açailândia, que dia foi isso? Lá na Ascilante. Quase uma semana. Como é que foi lá a ação? Não, ele reagiu ao assalto, eu ia para tomar farmácia. Tu e quem? Eu e o comparsa meu. Qual anotou comparsa? O William. Ele é de onde? Ele é lá do mesmo, na Ascilante. Só que ele tinha vindo pra cá. Era quantas armas que você estava usando? Só duas. Tu com uma e ele com outra? Sim. Tu deu quantos tiros? Só deu. E ele? Ele disparou. No parque do passado, duas coisas do policial. Durante a fuga, Samuel recebeu um tiro no braço do próprio comparsa de crime. De acordo com a polícia, Cícero aparece neste outro vídeo, cometendo um assalto dentro de um ônibus. É ele quem atirou no professor Rui Mar. A história está toda já... A casa já caiu, como diz na história. Caiu, já está todo mundo já identificado. E a polícia da cidade do Maranhão vão fazer todas as diligências e vão pedir prisão preventivo ou prender em flagrante. Eles vão fazer o trabalho deles agora. Você acredita que o comparsa do Samuel está em Teresina ou permanece em Açailândia? Rapaz, aí é uma quadrilha interestadual. Eles têm aqui e lá. Esses levaram para lá para fazer assalto, mas também tem outros aqui. Eles são tudo interligados. O professor Rui Mar Silva tinha 38 anos de idade.